Programa de Bolsas para Cursos de Especialização Lato Senso do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Confira como realizar sua inscrição e candidatar-se a uma supervivência com prática no maior hospital público da América Latina. No site da EEP, acesse o menu Programas e clique em Especialização com Bolsa. Navegue pelo menu à esquerda, confira todas as informações e leia o edital. Lembre-se, o candidato não pode ter qualquer vínculo empregatício, pois terá que dedicar atenção integral às atividades no Hospital das Clínicas. Clique na aba em Inscrições e, em seguida, em Acompanhe as etapas do processo seletivo 2023. Você será direcionado ao site da VUNESP. Clique em Inscreva-se e siga as etapas para a conclusão. Depois, é só clicar em Pagamento e concluir a transação.